Salvador da Nação. Parte 5. Uma semana depois de terem se juntado aos exércitos dos nobres do Sul, eles terminaram seus preparativos e começaram um novo avanço. Seu próximo alvo era a cidade de Prarte, a oeste de Kalincha. Neia não pôde esconder seu desconforto enquanto galopava a cavalo. Embora fizesse todo o sentido aproveitar essa chance de exterminar os demi-humanos, enquanto os ferimentos de Jaldabalta ainda não haviam se curado, isso não se ajustava bem aos sentimentos dela. Ela queria aumentar o número de apoiadores e colocar seus esforços na finalização dos preparativos para o esforço de resgate que seria enviado em busca do rei feiticeiro. Dito isso, Neia sabia por experiência direta com remédios que a irritação de um comandante estava intimamente ligada ao moral. Ela não podia descontar suas frustrações em seus subordinados. Neia respirou fundo várias vezes para se acalmar e seus pulmões se encheram de ar frio. A primavera estava perto, mas ainda se podia sentir o frio do inverno. Depois de recuperar a compostura, Neia examinou o exército que estava indo em frente. Havia cerca de 95 mil pessoas aqui, em uma coluna que parecia estender infinitamente. Suas forças eram compostas de aproximadamente 30 mil homens dos nobres do Sul e 65 mil homens do Exército de Libertação. Aliás, dos restantes 20 mil homens do Sul, 10 mil foram designados para garantir o eixo de retiro e os outros 10 mil estavam postos em Kalincha. Entre eles, estavam 2 mil arqueiros liderados por Neia, todos pertencentes ao corpo de resgate. Enfrentando-os estavam os remanescentes do Exército Demi-humano, que eram estimados em cerca de 30 mil, então havia uma enorme disparidade nos números. No entanto, cada indivíduo era mais forte do que um ser humano, e mais importante, eles tinham que estar em guarda contra Jaldabaut, então não poderiam ser descuidados mesmo com sua vantagem numérica. Eles embarcaram nessa operação sob a suposição de que Jaldabaut ainda estava ferido e incapaz de agir. Se Jaldabaut tivesse se recuperado totalmente, seria como marchar para a morte. Seu coração batia como um despertador. Eu deveria ter priorizado o resgate do Rei Feiticeiro acima de tudo. Neia se perguntou. Seus pensamentos começaram a girar em círculos. Baraja-sama. A senhora precisa de informações dos membros do corpo em outras unidades. Bertrand moveu o cavalo ao lado dela antes de fazer sua pergunta, e Neia piscou em resposta. Ela não fazia ideia do que ele estava falando. Depois de pensar um pouco, Neia finalmente entendeu e acenou apressadamente a mão que não segurava as rédeas de seu cavalo. Não, não, não precisamos fazer essas coisas de espião. Afinal, somos companheiros marchando em direção ao mesmo objetivo. Oh! Eu não esperava nada menos da senhora, Baraja-sama. Como porta-voz de sua majestade, suas palavras são muito gentis. Embora seu rosto seja assustador. Depois que Bertrand a elogiou, Shizu falou por trás de Neia. Como Shizu não podia cavalgar, as duas dividiram a mesma cela. Mesmo que Shizu fosse sua senpai, uma digna de seu respeito, ainda era um pouco chato ouvi-la continuar repetindo isso repetidas vezes. Deveria ter deixado você ir a pé. O passo e a resistência de Shizu excediam os de um ser humano normal. Ela estava na cela só porque seria rude deixar uma das subordinadas do rei feiticeiro a pé. Bertrand ouviu isso, mas não a ajudou em nada. Ele não apoiou nem rejeitou essa afirmação. Ele provavelmente não poderia negar essas palavras porque elas tinham sido faladas por uma subordinada do rei feiticeiro e, acima de tudo, porque eram verdadeiras. Bem, acho que ele não pode simplesmente dizer não, afinal, eu não teria que usar a viseira se não fosse verdade. Dito isto, Neia ainda era uma menina. Mesmo que fosse verdade, e mesmo se as pessoas tivessem dito tantas vezes ao ponto dela se acostumar, ter pessoas dizendo que seu rosto era assustador ainda doía. Baraja Sama. O mensageiro veio da sede. Nossos exploradores avistaram o exército demi-humano. Seu número é estimado em 30 mil, portanto, faremos a formação aqui. O mensageiro voltou para a sede depois de transmitir essa mensagem. Precisa fazer algo. Isso é bom. Se você acha que precisa ser feito, então tudo bem. Bertrand estava indo muito bem como seu diretor executivo. Ainda assim, os demi-humanos realmente querem lutar uma batalha campal. Os demi-humanos tinham apenas um terço dos números do reino sacro. Embora cada um deles fosse um combatente individual superior, certamente não teriam chance se lutassem em campo aberto. Se eles defendessem uma cidade, seriam capazes de fazer pleno uso das defesas da cidade e compensar o déficit na força de combate. De todo modo, seria extremamente difícil vencer uma vez que Jaldabalt se recuperasse. A melhor estratégia dos demi-humanos deveria ser ganhar tempo. Ou isso, ou teriam que lidar com a criação de áreas inacessíveis à cavalaria e à limitação do alcance da luta. Então, estamos prontos para lutar em campo aberto. Sim. Até porque, não há bosques nas proximidades, onde o inimigo poderia esconder emboscadores. E também não há nem colinas, certamente estariam em desvantagem onde for que isso se forme. Por que em um lugar como esse? Bertrand começou sua resposta à pergunta de Shizukun. É mais provável. Eles estão se preparando para fugir. Não. Fugir. Isso mesmo, Barajasama. Do mesmo modo que os Erns traíram, nem todos os demi-humanos são fiéis a Jaldabalt. Se desejarem fugir, mesmo que isso signifique trair Jaldabalt, as raças que querem viver não se intocariam em uma cidade, mas escolheriam lutar em campo aberto. Isso porque seria difícil debandar caso tenham que defender uma cidade. Os olhos de Bertrand tremelicaram e ele ficou sombrio, isso fez Neia estremecer. Assim que Neia se perguntou se deveria usar a habilidade que havia desenvolvido recentemente, a sombra que pairava sobre ele gradualmente desapareceu e seus olhos recuperaram o brilho habitual. Já que a luta estava prestes a começar, talvez fosse bom reprimir esse ódio interno. Agora entendi. Xizu assentiu em aprovação e Bertrand simplesmente respondeu, provavelmente deve ser isso. As palavras de Bertrand faziam muito sentido. Nem mesmo Jaldabalt poderia ter certeza se estavam planejando morrer em uma batalha de campo ou fugir. Se fosse esse o caso, seria melhor esperar até o cair da noite, o que permitiria aos demi-humanos a chance de fugir e, assim, reduzir a quantidade de mortes desnecessárias. Neia sabia disso, mas não disse. Os demi-humanos causaram muita desgraça ao povo desta nação. Os demi-humanos sob sua majestade provavelmente poderiam ser perdoados, mas eles vão matar todos os outros demi-humanos além deles. Havia até rumores de que as pessoas que defendiam a coexistência com os demi-humanos ou que se manifestavam por elas tinham sido secretamente mortas ou abertamente linchadas. Na verdade, quando o rei feiticeiro a levou para libertar os campos de prisioneiros, onde ela havia testemunhado vários cadáveres humanos que pareciam ter sido linchados. Eles aparentemente eram pessoas que tentaram bajular os demi-humanos. Baraja Sama. Embora eu não saiba como a sede pretende nos alocar, devemos reunir todos os comandantes da unidade primeiro. Não, eu só preciso de uma noção aproximada de onde eles foram alocados. Não importa onde tenham sido atribuídos, acredito que todos saberão o que fazer. A posição de Neia e dos outros seria determinada pela forma como a liderança do reino sacro pretendia implantar Shizu, que estava abraçando Neia pela cintura. Se houvesse inimigos fortes entre os demi-humanos, Shizu seria enviada para as linhas de frente para fazerem uso dela. Se fossem usá-la como uma arqueira normal, então seria posicionada no meio da formação, ou talvez ficaria com os outros arqueiros. Se eles não quisessem deixar Shizu, uma subordinada do rei feiticeiro, se destacar demais, então a colocariam atrás da retaguarda. Neia previu que elas permaneceriam na retaguarda até que tivessem feito contato. Três horas depois, ela percebeu que esta era a resposta certa.